O Corinthians treinou na tarde desta quinta-feira, de olho no confronto contra o Internacional no sábado, lá no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, para essa partida, ele deve ir com força máxima, usar todos os titulares que estiverem à disposição. E aí, depois desse jogo, o Corinthians embarca direto para a Argentina, porque na terça-feira, lá em Rosário, tem o jogo de volta contra o News Old Boys, pelas oitavas da Sudamericana. No jogo de ida, o Timão levou vantagem, venceu por 2x1 na Neoquímica Arena, portanto, vai com vantagem aí para os últimos 90 minutos dessa decisão. O Corinthians continua recebendo aí sondagens, interesses por jogadores importantes do elenco. Um deles é o zagueiro Murilo, de 21 anos, que já foi procurado pelo Sevilha e também pela Fiorentina da Itália. Mas o Corinthians não aceitou a proposta. Desta vez, o Napoli, último campeão italiano, fez sondagens pelo zagueiro. A posição do Corinthians é a seguinte, não tem interesse em negociá-lo até o final da temporada. Mas se isso acontecer, não vende por menos de 20 milhões de euros. Na cotação atual, mais de 106 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Para vocês, a primeira delas relacionada ao Gustavo Silva. Ele que está há um longo período fora dos gramados por conta daquele problema, né? O rompimento do ligamento do joelho direito dele, passou por cirurgia, está quase nove meses fora dos gramados. Ele está muito próximo de retornar para defender a camisa do Corinthians. Ele confirmou essa informação, de fato, de que ele está nesse processo de transição bastante avançado. Está dentro do tempo que o Corinthians estava prevendo de recuperação para o jogador. E está cada vez mais próximo, sim, de voltar a defender o Corinthians. Então, vira uma opção interessante para o técnico Wanderlei Luxemburgo. Ele que também pode atuar pelos lados. Sim, ser bastante interessante, bastante importante nesta fase das competições que o Corinthians disputa. A gente lembra que o Mosquito tem 136 jogos disputados, 16 gols marcados. E ele está em fase final do contrato. Ele já não assinou sua renovação com o Corinthians ainda, mas as conversas aí seguem acontecendo. Pode ser que nos próximos meses, quando ele retornar, de fato, a jogar pelo clube, que a gente tenha mais informações relacionadas a isso. Agora! Agora!